Um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos é a proteção dos dados. Recentemente rolou o escândalo da Cambridge Analytica com os vazamentos dos dados dos usuários do Facebook. Lá na Europa a legislação já está muito mais avançada do que aqui no Brasil. E a gente conversou com algumas pessoas para entender melhor sobre o assunto. Se liga! O primeiro de tudo é a transparência. Transparência e responsabilidade para trabalhar com dados. A gente sabe a dificuldade que é, principalmente para as agências, entrarem dentro das empresas e terem o controle desses dados. E a primeira tarefa disso tudo é ter muita responsabilidade com o que está sendo manipulado e o que está sendo mexido ali dentro. E o uso de dados, de captação de dados, ele vai desde uma campanha de panfletagem até captações em outras frentes digitais ou não. Outras integrações que são mais tecnológicas. Aqui na Europa a gente já tem a GDPR que rola com bastante força, aplicando multas altíssimas. No Brasil a gente está aí, enfim, nos finalmentes do LGPD. Então é saber o que a gente pode daqui para frente fazer ou não com os dados. Até linkando isso com criatividade a gente tem aí, enfim, alguns bons trabalhos super criativos que às vezes vão acabar sendo deixados de lado porque não estão adequados com as leis, com os compliances de mercado. Então transparência, entendimento, saber a manipulação disso para criar boas ideias ou para um outro lado aí de vendas ou hard sell dos clientes que é super importante também. A importância do dado para a gente é porque a gente quer conhecer o nosso consumidor melhor do que ninguém. Porque desde a hora que eu vou decidir qual é a nossa estratégia de patrocínio, esse dado pode ter valor para mim. Não é só um dado para entregar uma mídia programática ou para fazer uma segmentação melhor. É um dado que pode ajudar a gente a redefinir o posicionamento de uma marca. Ou um dado que pode ajudar a gente a identificar alguma tendência de comportamento, de consumo, de ingrediente. E isso é uma tendência super forte que a gente está observando no mercado inteiro. Como a gente consegue antecipar esses movimentos, antecipar essas tendências? Porque a gente está com o dedo no pulso do consumidor. E a preocupação que a gente tem que ter com a privacidade do consumidor é tão grande quanto a preocupação que a gente tem que ter com oferecer uma experiência única para ele. Eu trabalho na União Europeia, então nós temos o GDPR, certo? Então a Europa é provavelmente o continente que é o mais avançado em ter governos e regulações. Então eles levam o caminho nisso. Mas eu acho que as marketers, entre as empresas ou as empresas, nós precisamos ser mais avançados em relação a regulações. Porque nós temos uma melhor compreensão da tecnologia, da digitalização e da economia que nós estamos agora. Então, na minha visão, nós devemos criar um padrão de ética. Você sabe o que a lei está permitindo você fazer, mas não significa que é certo. E eu acho que as empresas que vão liderar esse tipo de conversa e educar o consumidor sobre a economia de dados e ganharem a confiança, elas vão ser as empresas que vão ganhar nos próximos anos. Eu acho que a Europa, eles estão com outro olhar já relacionado a dados e isso impacta em diversas frentes. Nesse caso, impactando UX, em criatividade, enfim, como você fazer com os dois caminhos. Compartilhar coisas no social é um pouco como a gente em sua casa. E eu acredito que algumas pessoas não sabem que elas estão convocando pessoas que elas não ignoram totalmente em sua casa. Então, por isso, enfatizando o que eu já disse, é a nossa responsabilidade de começar a educar a todos nessa economia de data e como eles podem ser mais conscientes do que elas estão compartilhando em suas plataformas sociais. A gente vai ver cada vez mais falar de dados de uma forma muito mais rica e que esse conteúdo vai estar presente, enfim, nos próximos festivais, em outros festivais e que isso vai dar muito o que falar ainda. E Deira, no final, ele é o combustível. Ele não é a criatividade em si. A mídia programática, a precisão, ela nunca vai substituir a criatividade. Mas ela pode tornar a criatividade mais efetiva. Ela pode fazer a gente encontrar as pessoas certas, encontrar um insight que é mais valioso pra isso. E acho que esse é o assunto que vai explodir nos próximos anos aqui.